E a polícia prendeu um homem que escalava prédios, invadia apartamentos aqui em Salvador. Ele entrava pelas janelas, diz que já foi flagrado pela polícia seis vezes. Com a fama ele ficou conhecido pelo nome de um herói dos quadrinhos. Anderson Andrade Conceição foi preso com três comparsas quando assaltava uma senhora no bairro de Amaralina, em Salvador. Ele estava com prisão decretada desde junho. O homem-aranha conseguia entrar nos apartamentos pela janela. Além disso, ele e outros integrantes da quadrilha roubavam as pessoas que passavam pelo calçadão da orla. Anderson já foi preso em flagrante seis vezes.